Vamos de notícias do setor político? A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi o último projeto a ser votado antes do recesso dos vereadores que começou, que começa, na verdade, nesta quarta-feira. A proposta estabelece as metas da Prefeitura para o ano de 2025. Confira na reportagem de Emerson William. Na última sessão do primeiro semestre do Legislativo, em 2024, os vereadores aprovaram o projeto de lei das diretrizes orçamentárias em segundo turno. A aprovação foi por ampla maioria, com apenas um voto contrário. A proposta foi encaminhada pelo Executivo e tem como objetivo estabelecer as metas e prioridades do município para o exercício financeiro de 2025. A Prefeitura prevê uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão para o município neste ano. Com a sessão da proposta, o Executivo agora deve apresentar a Lei Orçamentária Anual, que será votada neste próximo semestre. A LOA é quem vai definir e detalhar o quanto e onde serão investidos os recursos públicos no ano de 2025. O projeto estabelece que 19 entidades serão beneficiadas com recursos públicos para o ano que vem. Para pastas essenciais, como a saúde, devem ser destinados cerca de R$ 396 milhões no próximo ano. A educação ficará com R$ 150 milhões, podendo chegar a R$ 315 milhões, somado aos recursos do Fundeb. Já a infraestrutura, transporte e trânsito devem concentrar R$ 200 milhões. Com a aprovação da proposta, os vereadores encerraram o primeiro período legislativo do ano de 2024 e entraram em recesso. A próxima sessão plenária será em 6 de agosto e já está prevista a votação do parecer do Tribunal de Contas sobre o exercício financeiro do ano de 2020.